E a seleção brasileira masculina de futebol estreou nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na última sexta-feira jogando em Belém do Pará, mais precisamente no estádio Mangueirão e goleou a Bolívia por 5 a 1 numa bela apresentação do time brasileiro que teve a estreia do técnico interino Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. A seleção se apresentou muito bem, é bem verdade que perante uma Bolívia que não tem uma força assim tão grande no futebol sul-americano e a seleção brasileira que já está em Lima no Peru para jogar a segunda partida das eliminatórias nesta terça-feira às 11 horas da noite. Isto porque há uma diferença de fuso horário de duas horas, então o jogo no horário de Brasília acontecerá às 11 horas. Os jogadores estão bastante felizes com o esquema adotado pelo técnico Fernando Diniz. E olha, vale dizer, né, e fica a pergunta no ar, será que Antielotti vai vir para a seleção brasileira? E será que a CBF ainda vai querer o Antielotti diante de tão grande aceitação dos jogadores com o esquema aplicado pelo técnico Fernando Diniz? Só o tempo dirá. Claudinei Corse para o Minuto FI. E agora, vamos lá. O que é isso?